Ameaçada Acontece que essa viúva falada Logo seria chamada de viúva abençoada Numa manhã ela resolve ir em frente E humildemente foi falar com Eliseu Naquele encontro Deus por ela trabalhava E ao profeta orientava Para resolver o problema seu Pegue um pouquinho de azeite que tem Derrame com cuidado na vasilha que não tem Quando essa se encher coloque outra em seu lugar E pode esperar que essa também vai transbordar Peça aos seus meninos para lhe ajudar Corram os vizinhos, mas vasilhas vão buscar Você vai ter azeite para dar e vender Pagar tudo que deve e do resto que vem E a viúva sem nada Agora é chamada de viúva abençoada Vai ser assim, profetiza em sua vida que vai ser assim Creio que nesses problemas Deus vai pôr um fim E onde está faltando tudo Deus vai fazer Transbordar Você vai ter para vender e repartir até com quem não tem Quem está te vendo mal irá te ver Então vem que o nome de Jesus irá glorificar Toda sua casa já é abençoada A sua família está abençoada Onde falta tudo em nome de Jesus não vai faltar nada Os seus descendentes serão abençoados Tudo daqui pra frente está abençoado Onde você pisar a planta dos seus pés Será abençoado Vai ser assim, profetiza em sua vida que vai ser assim Creio que nesses problemas Deus vai pôr um fim E onde está faltando tudo Deus vai fazer Transbordar Você vai ter para vender e repartir até com quem não tem Quem está te vendo mal irá te ver Então vem que o nome de Jesus irá glorificar Toda sua casa já é abençoada A sua família está abençoada Onde falta tudo em nome de Jesus não vai faltar nada Os seus descendentes serão abençoados Tudo daqui pra frente está abençoado Onde você pisar a planta dos seus pés Será abençoado Será abençoado Onde você pisar a planta dos seus pés Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o Rei da Glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o Rei da Glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor é forte e poderoso na guerra Ele é o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor é forte e poderoso na guerra Ele é o Rei da Glória Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e todos aqueles que nele habitam O que Ele acudou sobre os rios E afirmou sobre os mares Quem subirá o nome do Senhor? Ou quem entrará em seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão E puro de coração Que não entrega a sua alma a maidade Nem jura enganosamente Este receberá a vida do Senhor E a justiça da tua salvação Esta é a inspiração daqueles que buscam Daqueles que buscam a tua face Ó Deus de Jacó Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o Rei da Glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o Rei da Glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o Rei da Glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor é forte e poderoso na guerra Ele é o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor é forte e poderoso na guerra Ele é o Rei da Glória 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 Minha história é muito triste E eu nasci deficiente Sem poder andar Me deixaram à beira de um tanque Em Jerusalém Meus parentes não apareciam Nem para me visitar Diziam que de tempo em tempo Um anjo descia ao tanque Para na água tocar E o primeiro que ali chegasse Curado já seria Curado já seria Eu tentava, mas não conseguia Outro ia em meu lugar Passaram-se anos e anos Já havia trinta e oito anos Que eu estava ali Minha angústia era noite e dia Na verdade eu nem sequer sabia O que era sorrir De repente Cristo ali chegou Onde eu estava Ele encostou Quero ser curado Foi me perguntando Eu disse sim Ele me curou Com seu milagre Ele me levantou Peguei a cama e saí Andando Ei, olha pra mim Lembra de mim Fui aleijado, desprezado Esquecido, humilhado Mas agora estou curado Abençoado pelo Rei Jesus Ei, olha pra mim Lembra de mim Eu fui deixado Fui deixado, abandonado Por amigos Rejeitado Mas um dia fui achado E abraçado Eu fui deixado Fui deixado Fui deixado Eu fui deixado Fui deixado De repente Cristo ali chegou Onde eu estava Ele encostou Quero ser curado Quero ser curado Quero ser curado Foi me perguntando Eu disse sim Eu disse sim Ele me curou Com seu milagre Ele me levantou Eu disse sim Eu disse sim Ele me curou Mas agora estou curado, abençoado pelo rei Jesus Ei, olha pra mim, lembra de mim Fui deixado, abandonado por amigos, rejeitado Mas um dia fui achado e abraçado pelo rei Jesus Ei, olha pra mim, lembra de mim Me perguntaram quem mudou a minha história Quem me fez andar agora, quem tirou a minha dor Eu respondi, quem fez o milagre em mim Quem me fez feliz assim, foi Jesus meu Salvador Foi Jesus meu Salvador A luz raiou, anunciando Que em Belém nascia o Salvador No céu apareceu Anjos cantando Dizendo glória a Deus A terra via o menino Deus O Criador se misturando a criatura Tudo isso pra buscar os céus O próprio amor indo à procura Morrer na cruz era o preço Mesmo assim veio pagar A salvação do mundo era aquele menino A cura para a alma era aquele menino O único caminho pra chegar a Deus Nasceu A atmosfera A atmosfera ficou diferente O verbo se fez carne e habitou entre a gente Nasceu na terra o Salvador E um coral de anjos cantou Paz na terra Aos homens de boa vontade Veio ao mundo a verdade O dono do amor O dono do amor O príncipe da paz O pai da eternidade Do preço à liberdade Jesus o Salvador A Deus Seja glória A Deus Seja glória A Deus Seja glória Seja glória Que as bênçãos Sem Ti A salvação A salvação do mundo era aquele menino A cura para a alma era aquele menino O único caminho pra chegar a Deus Nasceu A atmosfera ficou diferente O verbo se fez carne e habitou entre a gente Nasceu na terra o Salvador E um coral de anjos cantou Paz na terra Aos homens de boa vontade Veio ao mundo a verdade O dono do amor O príncipe da paz O pai da eternidade Do preço à liberdade Jesus o Salvador Jesus o Salvador Paz na terra Paz na terra Aos homens de boa vontade Paz na terra Veio ao mundo a verdade O dono do amor O príncipe da paz O pai da eternidade O ISO à liberdade Jesus o Salvador Jesus o Salvador Jesus o Salvador O dia já estava indo embora E dois discípulos indo rumo a Emaús Conversando a respeito de Jesus E um estranho se aproxima nessa hora Perguntando o que foi que aconteceu Eles contam tudo o que havia passado Nosso mestre na cruz foi crucificado Por amar a todos nós ele morreu A conversa foi tão boa Que ao destino eles chegaram E pro jantar ali com eles O estranho convidaram Quando ele orou pelo pão E chegou perto da luz Reconheceram que o estranho era Jesus Fica conosco, ó Jesus Fica conosco, por favor Não vai embora A noite é fria e um tanto perigosa Se o Senhor for de tristeza a alma chora A conversa foi tão boa Que ao destino eles chegaram E pro jantar ali com eles O estranho convidaram Quando ele orou pelo pão E chegou perto da luz Reconheceram que o estranho era Jesus Fica conosco, ó Jesus Fica conosco, por favor Não vai embora A noite é fria e um tanto perigosa Se o Senhor for de tristeza a alma chora Se o Senhor for de tristeza a alma chora Fica conosco, ó Jesus Fica conosco, por favor Não vai embora A noite é fria e um tanto perigosa Se o Senhor for de tristeza a alma chora Se o Senhor for de tristeza a alma chora A noite é fria e um tanto perigosa Se o Senhor for de tristeza a alma chora A injustiça estava em alta E o amor estava em falta Era terrível viver nos dias de Noé Filhos e pais se guerreavam Por qualquer coisa se matavam Como era triste viver nos dias de Noé Naquele tempo a vida não tinha valor Era explícito o terror Havia a escassez do bem Os matrimônios facilmente se quebravam Futilmente se quebravam Futilmente se largavam Ninguém amava ninguém E hoje em dia não é mera coincidência Nessa mesma aparência A humanidade vai também Abre a porta, ó Noé Abre a porta, ó Noé Os incrédulos gritavam No meio da imundação Mas Moé sempre avisou E ninguém acreditou Não quiseram salvação Estamos vendo hoje em dia Uma sociedade fria Em semelhança aos dias de Noé Onde a ganância se impera Fazendo dessa nova era Só um espelho dos dias de Noé A intolerância e o ódio são visíveis A intolerância e o ódio são visíveis Os homens estão insensíveis Malfeitores desleais Se outra arca Deus tivesse que fazer Jamais iria caber Esses homens animais Mas a porta que hoje existe é Jesus Quem rejeitar a sua luz Não se salvará jamais Abre a porta, ó Jesus Abre a porta, ó Jesus Abre a porta, ó Jesus Os incrédulos vão gritar Desesperados mundo afora Mas a porta se fechou Jesus, seu povo arrebatou E a igreja foi embora Mas a porta se fechou Jesus, seu povo arrebatou E a igreja foi embora E a igreja foi embora Um povo escravizado no Egito a sofrer Mas esse povo no Egito não ia morrer Havia uma promessa do Deus vivo de poder E esse povo, ele veio socorrer Pois esse povo tinha um lema pra dizer Esse povo tinha um lema pra dizer Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Houve um decreto, o faraó veio a dizer Todo bebê, sendo homem vai morrer E sobre esse decreto, Deus determina um projeto E Moisés nasceu e veio a crescer Pois esse povo, quem será contra nós? Pois esse povo tinha um lema pra dizer Se Deus é por nós, quem será contra nós? E tem um mar pra atravessar Deus é por nós, tem Jericó pra derrubar Deus é por nós, em Canaã vamos chegar Deus é por nós, se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ouvi um decreto, o faraó veio a dizer Todo bebê, sendo homem vai morrer E sobre esse decreto, Deus determina um projeto E Moisés nasceu e veio a crescer Pois esse povo, quem será contra nós? Pois esse povo tinha um lema pra dizer Esse povo tinha um lema pra dizer Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem um deserto pra passar Deus é por nós E tem um mar pra atravessar Deus é por nós Tem Jericó pra derrubar Deus é por nós Em Canaã vamos chegar Deus é por nós Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós Ele foi falar com o filho do homem Havia uma mulher que há tempo sofria De uma ininterrupta hemorragia Ela então pensou Eu vou tocar nas vestes do filho do homem O leproso então se encontrou com ele E ficou curado com o milagre dele Voltou para casa e testemunhou Que o maior é ele A mulher sofrida voltou a sorrir O que ela queria tanto conseguir Com apenas um toque ela conseguiu Saiu virtude dele O cego em Jericó por nome Bartimeu Que o mestre estava perto ele percebeu Então se levantou E começou a gritar Pelo filho do homem A filha de Jairo quase morta estava Quando ele viu que ela só piorava Jairo decidiu Então procurar pelo filho do homem Cristo mandou chamar o cego Bartimeu E a visão a ele logo devolveu Para aquele cego a melhor ajuda Foi encontrar com ele Na casa de Jairo quando ele chegou A morte da menina alguém confirmou Mas ele é a vida e chamando por ela Ele a ressuscitou Se a doença chegou Chama o filho do homem Se a porta se fechou Chama o filho do homem Se a medicina te desenganou Chama o filho do homem Nosso salvador Se está faltando pão Chama o filho do homem Se veio a depressão Chama o filho do homem Quando é impossível para resolver Chama o filho do homem Cristo mandou chamar o cego Bartimeu E a visão a ele logo devolveu Para aquele cego A melhor ajuda foi encontrar com ele Na casa de Jairo quando ele chegou A morte da menina alguém confirmou Mas ele é a vida e chamando por ela Ele a ressuscitou Se a doença chegou Chama o filho do homem Se a porta se fechou Chama o filho do homem Se a medicina te desenganou Chama o filho do homem Nosso salvador Se está faltando pão Chama o filho do homem Se veio a depressão Chama o filho do homem Quando é impossível para resolver Chama o filho do homem Chama o filho do homem Chama o filho do homem Manhã de silêncio Uma mulher no templo vai orar E o sacerdote ali Logo começa a observar E ela chora, de cabeça baixa chora Se derramando aos pés do altar O sacerdote pensou que ela estava embriagada Pois ela soluçava, da sua boca não saía nada Ela só chora, de cabeça baixa chora Se derramando aos pés do altar Ela era Ana, mulher de Alcana Que não tinha filhos E uma mulher sem filhos Era humilhada sem ter compaixão Era própria maldição Lixo humano sem razão A vida não tinha sentido Ela chegou no templo pra falar com Deus E o filho pedi E orava em pensamento Pois seu pensamento Deus podia ouvir Seu clamor no céu chegou No tempo certo a bênção Deus mandou Atendendo o seu pedido Samuel, Deus ouviu Samuel, Deus ouviu Samuel, esse é o filho dela Porque Deus ouviu Onde havia tristeza, hoje tem alegria Hoje está sorrindo quem jamais sorria Acabou o pranto e o sofrimento De quem só sofria Onde havia descaso e humilhação Agora há respeito e consideração Deus entrou em cena e deu a vitória Para quem pedia Quem era humilhado, nosso Deus exaltou Quem era desprezado, nosso Deus honrou E você também será abençoado Reino unido, Senhor Samuel, Deus ouviu Samuel, Deus ouviu Samuel, esse é o filho dela Porque Deus ouviu Onde havia tristeza, hoje tem alegria Hoje está sorrindo quem jamais sorria Acabou o pranto e o sofrimento De quem só sofria Onde havia descaso e humilhação Agora há respeito e consideração Deus entrou em cena e deu a vitória Para quem pedia Quem era humilhado, nosso Deus exaltou Quem era desprezado, nosso Deus honrou E você também será abençoado Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor E você também será abençoado E você também será abençoado Vai do céu Perseguido, meu Deus ouviu Perseguido e atacado E você também será abençoado Perseguido, meu Deus ouviu Esqueça de me ouvir Ajuda-me Pai nosso que estás nos céus Santificado Santificado seja o vosso nome Venha a Deus Venha a nós Venha a nós O vosso reino E seja feito a tua vontade Na terra como no céu O bom nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixe cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pai, olha seu filho aqui Pai, olha seu filho aqui Não me deixe sucumbir Abraça-me Abraça-me Pai, olha seu filho aqui Pai, olha seu filho aqui Não esqueça de me ouvir Ajuda-me Pai, olha seu filho aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto